Galera, quero mostrar pra vocês esse Mazda aqui equipado com motor rotativo Tanta gente idolatra esse carro, né? É que o detalhe, pro que seria a parte interna, né? A câmara de combustão do carro Olha só O que é o motor rotativo A parte interna aí do motor, a parte móvel do motor rotativo do Mazda